Olá, pessoal. Agora são 6h35 da tarde de uma quinta-feira aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Estamos terminando aqui a quarta reunião conjunta de dois comitês. O Centro de Contingência do Covid-19, nosso comitê de saúde, formado por médicos, especialistas, cientistas, que estão ajudando a salvar vidas aqui em São Paulo. E também o Comitê Econômico, com o conselho composto por economistas e profissionais dedicados à ciência da economia e secretários de Estado do governo de São Paulo, todos juntos por uma mesma causa, a causa que salva vidas e protege pessoas. Aqui as duas ciências se harmonizam e andam juntos, a saúde e a economia, para proteger os brasileiros de São Paulo. Eu queria fazer um agradecimento a todos esses homens e mulheres que aqui estão, e os outros que não puderam estar presencialmente, mas que estão virtualmente acompanhando esta reunião. Um sincero agradecimento do governador de São Paulo, que neste momento fala em nome de 46 milhões de brasileiros que aqui de São Paulo têm a agradecer a essas pessoas, que por conta das quarentenas e das iniciativas que já foram tomadas e programadas, já salvaram mais de 80 mil vidas ao longo desses quatro meses. A todos vocês que aqui estão, aos que não puderam estar, muito, muito obrigado.